Senhores, vou aproximar melhor. Estou pedindo 40 milhões de menor preço nessas pedras extraterrestres. Vejam bem, senhores. Vejam bem. Você vai nascer e morrer uma porção de vezes e nunca vai ver esse tipo de material, senhor. Todas essas pedras foi Deus que me deu. Eu sou conhecido como o homem que trouxe o mar nas costas para casa. Olha só. Você vai viver milhares de anos e nunca mais você vai ver esses modelos aqui, senhores. Está vendo o número do meu canal. É o mais 5585996549628. Meu nome é Luz, eu sou do Brasil, não sou deste planeta. Eu vim de algum ponto da constelação de Órion. Me deram uma amnésia e eu vim aqui. Não gosto deste mundo, senhores. Eu estou prestes, com autorização divina, a acabar com as guerras. Esclarecer o mundo, a mentira e a verdade. Vejam, senhores. Olhem com bastante cuidado. Muitíssimo obrigado. Obrigado.